Vixe, é para não acertar, eu estou acertando tudo. Uau, hoje eu vou te divertir mais. Rá-chulicando, rá-chulicando, mas tchau, para eu se licar depois. Oi, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, eu vou me... Esse aqui é meu relógio que eu vou para qualquer lugar. É a cara. Uau, demais. Eu estou soltando para outro lugar. Demais. E aí? Tchau, tchau. Oh, amigo, está longe demais. Vá de novo. Uau, minha mãe. Ah! Não, eu sou perpeleado. Ah! Ah! Vá de novo. Ah! Ah, 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 aah! Xaxeca, vamos brincar nos co-recador Eu acho que ele vai gostar Tem muito tempo que ele está querendo Vamos lá Eu estava por aqui, cadê ele? Cadê o menino? Ah, está aqui Lucas, olha o que nós trouxemos De controle remoto O que você queria? Vamos lá abrir para ver Não entendi nada, mas vamos lá Vem Lucas, vamos abrir Olha, de controle remoto Uau Vamos abrir para ver Deixa eu ver aqui Vamos ver Olha, onde que abre essa caixa? Eu sei Nossa, vai quebrar ela? Vamos ver Nossa, você é tudo alegria por causa do carrinho? Aham Vamos ver Uh, desculpa Uau É um esportivo, Lucas Vamos ver, vamos tirar aqui os rótulos Aqui Nossa, é um mega esportivo Deixa eu ligar ele Vamos ver o que ele faz, Lucas Uau Ele levanta as portas sozinho Uau Ele abre o capo convencível Fecha as portas Top de linha Vamos colocar ele no chão Nossa, vamos lá, vamos ver Se ele é fera mesmo Vamos lá, Lucas Controla o carrinho Nossa, é muito rápido É o convencível mais rápido A caixa do papelão Que top Para lá Vai, corre para lá, Lucas Nossa, isso Já começou a bater No chão Coloquei por cima Acelere Nossa, ele é muito pergoso Pegou Ei Caiu ali embaixo da terra, Lucas Peguei ele O nosso carrinho foi para a terra Ele não anda aí Tem carrinho de asfalto Uh-oh Amiguinhos Esse carrinho é um foguete Vai lá, Lucas Coloca ele para andar de novo Vai, Lucas Acelere ele Isso também é brincadeira De gente grande Deixa eu controlar um pouquinho Tá Assim, ó Ih Olha a bateria dele Já está é fraca Ele é top, ó A viradinha Já sei, já sei, Lucas Já sei Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Aqui Lucas, a ideia que eu te for é o seguinte Vamos colocar todos os nossos bonequinhos Isso mesmo Aqueles que fazem o número 2 E os carrinhos vai ter que passar, Lucas Sem bater neles Vamos preparar eles então Vamos colocar aqui Ih, amiguinhos Uma aqui Outra aqui É Vamos colocar mais uma aqui Ah, está caindo E Outra aqui Essa está caindo, amiguinhos Quem vai primeiro, Lucas? Eu Você vai primeiro Então toma aqui Ai Lembrando que a bateria dele Eu acho que está acabando Vixe Ó, passou no meio Vai ter que virar e passar no meio Nossa, você já derrubou um Não, eu não consigo ir para ele não Ah, fica a perninha dele está virada Vai lá, Lucas Vai, quase eu bati Ih, ele jogou no chão Vai Ah Eu acho que você está precisando tirar uma carteira de habilitação Vai lá Vixe É para não acertar, ele está acertando tudo Se for para derrubar ele, você está ganhando Vixe Agora vai precisar dois Olha O que eu falei da brincadeira? Era para derrubar ou deixar em pé? Derrubar Consegui Descobri como que derruba O velho Vencedor Capitão Fraldinha Capitão 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 Fraldinha A brincadeira era para não derrubar os brinquedos O Lucas derrubou todo Oh, nem chegou a minha vez A bateria dele acabou Amiguinhos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou de Lucas E não faz com os amiguinhos Deixa o seu joinha E se inscreva no canal Isso mesmo E tchau para vocês Até a próxima Depois nós vamos postar um vídeo com ele de novo Testando ele na rua Isso mesmo Fazer alguns obstáculos para ele passar Beleza? Filé todo Tchau para vocês Tchau